Então jura que nossa relação ainda tá segura Seu jeitinho deixa me amarra quase nula Não deixe se levar por toda essa loucura É só cantar no vidro que a bala estrutura Oh no, oh no, oh Comigo ela gosta só do modus flow Chamando meu nome e a partícula o show Peculiaridade é curte quem sou E não só meu flor A vida é tão sem graça Perco noção de tempo quando ela passa Sinto o mundo nas mãos se a gente se abraça Moça veja bem, me tornei refém Sua falta é ameaça Não existe o que eu não faço só por você Só por você Então jura que nossa relação ainda tá segura Seu jeitinho deixa me amarra quase nula Não deixe se levar por toda essa loucura É só cantar no vidro que a bala estrutura Então jura que nossa relação ainda tá segura Seu jeitinho deixa me amarra quase nula Não deixe se levar por toda essa loucura É só cantar no vidro que a bala estrutura De tanto te amar esquecido eu Não lembro do amor esquecido eu Desculpa porque ando esquecido eu Não sei o que aconteceu entre nós Se a gente esquece o mundo vivendo a sós Vamos ser o presente sem pensar no após Tomara que o futuro se resume em prós Quanto a nós já existem muitos Mas seremos dois pro mundo sós Então jura que nossa relação ainda tá segura Seu jeitinho deixa me amarra quase nula Não deixe se levar por toda essa loucura É só cantar no vidro que a bala estrutura É só cantar no vidro que a bala estrutura Fazer por toda essa loucura Seu jeitinho deixa me amarra quase nula Não deixe se levar por toda essa loucura É só cantar no vidro que a bala estrutura